salve família beleza mais uma vez sejam bem vindos ao canal considera se inscrever deixa aquele like da hora e clica no sininho para receber as notificações aí ó pejôzão 308 do caco retornou aí pra gente fazer a primeira revisão preventiva tá eu explico para todas as pessoas procura fazer a revisão tá pra manter tudo direitinho nos conformes e a maioria dos clientes não faz revisão aí quer reclamar quando tem algum problema tá sempre é legal fazer no primeiro mês e meio dois meses fazer uma revisão preventiva como ele é um cliente cuidadoso já trouxe no primeiro mês e meio com o carro para fazer a revisão zinha preventiva a gente olhar direitinho está tudo ok nos conformes ele trocou até as rodas que não tava com essas rodas tá vendo porta malazinha bem simples organizadinha fazer alguns testes de vazamento tá 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 Obrigado. Aqui na parte de trás tá tudo ok. Rapaziada, ó. Shampoo. Shampoo de lavar carro mesmo, ó. Com água pra fazer sabão. Caso faça a bolha aqui, a gente vai saber que tem indícios de vazamento. Salve, galera. Tamo de volta. Ó, acabei de fazer uma manutençãozinha no Peugeot do Caco ali. O seguinte, o rolamento original, ó, que vai no batente, no coxinho aliás, ele tava ficando em atrito direto com a bolsa. Porque o calço de mola que a gente coloca, que é um disco de borracha, pra eliminar esse atrito direto do rolamento, o rolamento acabou comendo a borracha e entrando em contato direto. O que a gente fez? A gente fez uma alteração. A gente adaptou o rolamento de um outro veículo no carro e ficou perfeito. Vamos dar uma voltinha lá agora pra vocês verem. Ó, vamos dar uma voltinha aqui agora. Tá na altura 2, tá? Vamos ver como ficou. Esse carro aqui foi o primeiro Peugeot 308 que a gente montou aqui na loja, tá? Nunca tínhamos montado um veículo desse modelo. O carro é muito confortável, porque é um carro pesado também. Então quanto mais pesado, mais favorável ao conforto tem. Vocês não tem noção as ruas daqui da próxima loja, como são horríveis. Meu Deus do céu. Quer testar barulho? Vem pra cá. Ó, ficou perfeito. Esse carro, ele tava com um sério problema. Como eu expliquei pra vocês, o rolamento original, tava com aquele disco de calça de mola de Corsa, né? Que é o que a gente usa pra tirar o ruído entre o rolamento e a base superior da bolsa. Só que acontece, o rolamento acabou comendo esse disco por ser de borracha. Então a gente fez uma readequação aí e adaptamos um rolamento de um outro veículo. E ficou perfeito, nota 10. Pra gente é bom, serve como um aprendizado também, né? É até bom pra gente. Pra gente aprender também a fazer esses determinados acertos. É que a linha Peugeot sempre foi um carro desfavorável nessa parte de suspensão a ar. Porque a suspensão a ar, a gente tem que acertar o rolamento em relação ao... A bolsa e o amortecedor, porque senão fica criando muito rangido. E ficou muito bom agora, porque antes você esterçava aqui e já fazia um estralo muito alto. E agora ficou nota 10, galera. Vou mostrar pra vocês o porta-malas aqui de novo. Como que a gente fez isso aí há um mês e meio atrás. Pra quem acompanhou aí, o carro tava com outras rodas, ele trocou. Só que a roda, na minha opinião, é muito pequena pra esse carro. Então, o carro fica muito próximo do chão. E fácil de bater o carro, tem essas coisas que é um grande risco, né? E... Muita gente aí, na época aí, na página aí... Na página não, no YouTube, né? No canal aí, discriminou esse carro. Porque esse carro é um lixo, que suspensão a ar é um lixo. Galera, vamos parar de cuidar da vida dos outros. Tá? Cada um compra o carro que quer. Compra o carro que agrada. E faz o que quer no seu determinado carro. Pois a pessoa que pagou o carro, então ela tem todo o direito de fazer o que ela bem entende com o carro. Tá? Se você não gosta, beleza. A gente respeita a sua opinião. Mas não fica criticando as coisas dos outros. Tá? Vou mostrar pra vocês agora o... Aí, ó. Porta-malazinho bem simples. Compressorzinho. Cilindro. Bloco de válvulas e o filtro. Sistema Air Ride da Castor. O carro tá sem a tampinha aqui da frente que eu tinha tirado as rodas, né? Então a gente vai recolocar agora pra ele. Vou estacionar melhor, mais próximo a guia aqui. É um carro muito bonito, ó. Por dentro. Não é muito sofisticado, mas é um carro bem acabadinho. Bem estiloso. E se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, deixa aquele like da hora e ativa as notificações clicando no sininho. Valeu!